O pernambucano José Paulino fez do Cordel algo para a vida. Desde 1970, ele é professor da Universidade Federal de Sergipe e começou a trabalhar com os alunos a importância do Cordel para a filosofia nordestina e a educação. Hoje ele reúne em sua casa uma extensa coleção de exemplares de Cordel, livros sobre o tema e mesmo teses de pesquisadores que trabalham com essa proposta. No Brasil tem muitas teses de mestrado, doutorado, que exploram este filão da literatura do Cordel. Tem sido objeto de estudos, de pesquisas por universidades, não só universidades brasileiras, como também universidades da Europa. E a coleção do pesquisador conta com exemplares raros. Ele tem histórias antigas do início do século XX, biografias de personalidades, casos do imaginário popular e também um Cordel escrito por Manuel Dalmeida Filho, que transformou o romance Gabriela, do escritor Jorge Amado, em rimas. Segundo José Paulino, o resultado foi tão bom que o próprio Jorge Amado escreveu uma carta para o cordelista para dizer que a história narrada em Cordel é melhor que o romance escrito por ele. Para o pesquisador, o Cordel é hoje uma das principais formas de expressão da cultura do Nordeste e mesmo fora dos estados que compõem a região. Tem nordestinos que se fixam em São Paulo, são poetas, como é o caso de Azulão, e tem outros que ficam lá. E não só, eles transmitem, eles matam a saudade do Nordeste, através da literatura, como também através dos cantadores de violos, repentistas, cujos repentistas também utilizam, às vezes, a literatura de Cordel para transmitir suas mensagens. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti